Música 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 Aqui no modo Assassin's Creed aqui, o jogo Doc Doc Brazilian Club, né e quem viu no vídeo passado, foi alto a zoeira na primeira parte aqui, agora vamos para a segunda parte aqui, lembrando para deixar seu gostei, clica no sininho tá, para ajudar o canal aqui que está vira e mexe eu estou sumindo, eu estou aparecendo de novo tá, vamos lá Fala Pivete Música Bom que você voltou Ninguém queria jogar PUBG comigo mesmo, disseram que sou noob, só porque sempre morro primeiro então eu decidi voltar vale para não nos deixar na mão Vem Ignora a minha negada aqui espero que fique aqui não atrapalhe sua determinação game Esse maluco só vinha aqui para encher o bucho Com suas coxinhas de pombo? Tenho certeza que não Uff Gente, só um instantinho Ah, pronto, voltamos aqui Continuando E você tem uma cabeça muito grande para alguém que guarda os gibis naquele armário velho Gibi é literatura E eu não sou cabeçuda Eu não pareço a mutação do leão com Felipe Neto Felipe Neto Meu Deus Que coisa horrível Que ia dar Nath desiste da trinta e volto a sentar Não se preocupe Rapaziada Ele pode ter voltado só pelo rango Mas é gente boa Sempre ajudo qualquer qualquer porcaria que peço Como varrer minha casa Cortar grama Lavar as janelas Pintar a casa e tudo mais Isso tudo por apenas 15 reais por hora Ah Isso aí Não dá bobeira não meu filho Tipo um faz tudo saquei Tipo um Pai de aluguel não Marido de aluguel Cegado demais Também ajuda Por isso nem cobre as vezes Como assim queda demais Ah nada não E também você não sabe fazer nada sozinho Teve aquela vez que você comprou uma churrasqueira A controle remoto e quase colocou fogo no barraco Nossa velho Lembrou desse negócio Nossa Ela derrepiu os mesmos membros do 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 Original velho A vizinhança veio correndo achando que era churrasco na laje Ué ué Bons tempos Vocês são parecem parceirões mesmo Eu posso ficar com um pouco de ciúmes Pai de ser tão seumento desse jeito nenhum nerd te aguenta Sei que você não foi muito gado da minha parte Mas não podia deixar essa referência passar Acabei de lembrar Yasmin trouxe um bagulho pra você Espero que não seja maconha É Passa pra cá Ah não é nada demais Deixa de frescura Tá bom tá bom É um livro Uma leitura rápida Já que seu cérebro é lerdo Nossa velho Ninguém tá perdoando hoje O nome é Aedus Emilson O mosquitinho zic Nossa velho Roubei do meu irmãozinho quando ele dormia É livro infantil né Pro cara do sei lá do sino médio É sobre um mosquito que aparece na sua caixa Da água e te passa uma doença mortal É muito divertido E depois a gente pode Discutir sobre como se livrar dessa praga Desde que eu começo a me iludir Valeu Yasmin Eu com certeza vou fingir que vou ler isso Pra ter mais chance com você Quer dizer show Vou dar uma lida Leia rápido Porque meu irmão pode pistolar e me dedurar pra mãe Beleza Planejo pegar um resumo do livro no Google Nossa velho É um livro infantil ainda velho Mas essa parte a Globo não mostra Enquanto isso a Samantha e Mônica Estão papeando no canto Ela tá revirando o armário das tralhas Yasmin foi ler alguma coisa Com quem você Quer acabar com a vida dela? Nossa velho pera ai Primeiro vou salvar Não Eu quero salvar rápido não velho pera ai Sei lá avançar Salvar Salvar Aqui vou Agora vou voltar Vamo 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 pela horda aqui Yasmin Tá afim de puxar um papo com a Yasmin Tá afim de puxar um papo com a Yasmin Esse remix ficou legal Mas eu acho que o tapa nas costas pra começar a conversa só funciona com pivetes Pox Poxa O pessoal caprichou nesses remixes Eu pego a visão da capa do livro dela Hã? Hein? Puts Ela notou que eu estou stalkeando Foi mal até eu só vendo seu livro prestava De boa Nem ele tava ligando na história ainda Só estou lendo pela terceira Vez Esse livro me parece ser bem chato Sem desenhos e com letras pequenas Por que você leria de novo algo tão ruim? O que é diferente de você que tem mente fraca Eu gosto de exercitar o cérebro Que ele passa no ENEM E faz uma boa faculdade Parece que nem todos os planejos trabalham como um atendente Do mercadinho Sério? E você que tá querendo? Como é esse seu... É esse seu livro aí É chamado Portrait of Memes Nossa É um... Há um símbolo do Illuminati na capa Basicamente É sobre uma garota no ensino médio Que se muda com sua irmã fedele para o Brasil Mas ao fazer isso Sua vida fica muito zoada Mas ao fazer isso sua vi... Ah, de novo Ela se torna alvo de pessoas que fazem memes pra Sam Enquanto sua vida está em perigo Que significa... Caveira Ela precisa escolher qual quem fechar Peçando... No que... No que diz Sam Não? Falando de caveira hein Não importa o que faça Ela acaba tem... Deitando a maioria dos seus... Bófilos na porrada Ai, peraí Descobri que tem um atalho aqui Eu cliquei em seguirem Porrada e sua vida começa a quebrar, véi Boa Quarto lugar Que? Ah, foi mal Eu disse alguma coisa? Eu tava jogando aqui Off Filho... Filho da mãe É... Filho da mãe mesmo Filho da mãe não é palavrão Tu fala Tu fala que é o filho da mãe Filho da mãe Ah, pfff... Vamos lá Mas eu entendi a parte da caveira Eu acho Que? Ah, foi mal Eu disse alguma coisa? Eu tava jogando aqui Espera, ele tá bom Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Yasmin ri que nem uma doida Você não presta atenção em nada que fala Pelo menos... Finge interesse Não, não é isso É que tipo Você pareceria tão... É, pareceria tão natural Falando que não quis atrapalhar Ah, pô, desculpa Só que esse tipo de história Desafia olhar pros brasileiros Com outra perspectiva Um das coisas horríveis acontece Só porque Alguém roubou uma caneta Mas, na verdade O objetivo era Chamar atenção Então, de repente Quando você pensa Que está perdendo a amizade De anos Ele acaba fazendo dupla Contigo num trabalho De história E as coisas voltam ao normal Eu... Eu estou viajando de novo, né? Foi mal Tá tranquilo Nem tava ouvindo mesmo? Nossa Nossa, que cara babaca, velho Bom, eu acho que vou dar uma lida No livro Que você me prestou agora Não estou com a mínima vontade de ler Mas eu tenho que conquistar essa gata Rapidamente pego o livro Na minha mochila Eu me sento na cadeira Do lado da minha Que odessa é essa? Aqui pega mais vento É bom Então eu comecei a ler Era uma vez uma larvinha Que vivia em uma pequena caixa d'água Lá era muito... Confro... Confro... Confor... Confortra... Nossa, velho Yasmin ficou me encarando Devo ter percebido que a minha falta de interesse nesse leitura fez de mim um projeto de analfabeto Confortável, seu idiota Nem ler você sabe? Eu estou enferrujado, dá um desconto Vai tá lendo e falando, velho É isso? Yasmin fecha seu livro e pega o meu Que página você parou? Ah... Página 2 Meu Deus Por isso o Brasil não vai ir pra frente Ai... Eu vou levantar o meu braço esquerdo e segurar o lado esquerdo do livro entre o polegar e o indicador Você faz o mesmo com o seu braço direito e o lado direito do livro Que? Acha que a direita e a esquerda era só pra política? Nossa, velho Alguém bate nesses... Nesse Janderlei isso, hein? Pega essa praxe aqui, maluqueiro Tá bom assim? É... Ficamos mais grudados do que antes E como se eu pudesse sentir o calor que deve estar dentro do casaco da Yasmin Consigo até ver o suor gosmento escorrendo pela testa dela Uff... Está pronto? Estamos, capital Não Só vira essa página Foi mal Pego a visão e ela está me encarando de novo Vira a página, rapidão Você não só lê, né? Sei que gibis tem um pouco leitura, mas nem tão pouco assim Como você não entende esses textos de um livro feito para crianças de 6 anos? Normalmente eu foco mais nos gibis e gosto de ler eles Mas esse livro... Ou... Só estou lendo para ser gado Entendo... Vocês machos são todos iguais Se eu não discuto, porque é verdade Continuando... 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 Continuamos lendo A Yasmin parece muito focada para um livro de mosquito Para poder te prestar atenção há algum tempo Será que dá para jogar no celular sem ela perceber? Talvez se eu colocasse embaixo da classe Ah, mas ela pode notar o brilho Segurar atrás das costas dela pode dar certo Ei... Ela viu agora... Ela viu agora e lascou Sim? O que você está achando o livro até agora? Olha o Dubai... Eu achei aquela personagem de óculos muito parecido com você Só pelos óculos? Não, é que tipo... Ela é nerd, não tem amigos e estuda os insetos Eu não estudo os insetos Mas seria uma coisa que eu combinaria com você Em laboratório, no caso E não sair na floresta Atrás de insetos que nem o Richard Ou fugir da pororoca, né? Ah... Não tenho nada em comum com essa menina Foi mal Eu não sabia que ficava pistola com esse tipo de coisa Mas... Acho que eu esqueci de dizer que a personagem da B tem um corpão Ah... O que você está dizendo? Tão de repente Palavras, ué Certo, rapaziada Hora de mostrar os poemas E as linhas parecem meio pistolas Sei lá o porquê Eu nunca vi que a Monica está com Um negócio roxo no cabelo Tudo tranquilo que nem um Skiller, Yasmin Você parece meio bravo Não é nada Vagabundo Hã? Vou lá pegar meu poema Ah, beleza Yasmin fecha o livro e entrega pra mim Amanhã a gente lê de novo? Você pode dar uma lida em casa se quiser Amanhã então Mesmo horário, falou-se Colocar o livro na mochila esperando que alguém roube Só pra eu não precisar de ler mais Aí pivete Escrevi alguma coisa ontem? É claro Mas fiquei sem net Então tive tempo pra escrever um poema Então escolhe alguém pra ler essa bagaça Continua em breve Veja as outras rotas Ah, já acabou, véi Inclimação é Redoc-Doc Design Marshmallow Lovin' Lovin' Marshmallow-in' Não Musica play, roteja com a play Hã? Que sono Deve ter zero é bom de guerra de novo ontem Acho que vou dormir um bocado aqui Tenta, mas não consigo relaxar por causa das duas Rapalha que não paro de tagarelar Tira toda pistolaço mesmo Tem medo de que ele descubra o nosso tráfico interno Estou mantendo isso seguro Ele não vai descobrir Confio em você, mocha Pare de me chamar assim Foi mal, Cebolinha Você tá abrindo minha cadeira, né? Ué, 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 ué Não consigo ficar bravo com você Que droga Bom, temos que buscar aquela caixa de som depois Pra não se prepararmos pra festa na laje da semana que vem Pois é, tem razão A escola toda vai participar Precisamos causar uma boa expressão Se tem uma boa impressão, compre uma impressora melhor Meu Deus, Samanta Foca na festa Uh, uh, uh Desciso te falar com você Ah, imitou a foca, velho Agora entende Desciso te falar com você Precisamos de comida Bebida e música Não temos muita grana Vai complicar Hum... Ser jovem é fogo Não tenho nem pai pra pedir grana O meu nem pensam que eu paga Deve ter ido pra gentia pra escapar algo assim Acontece Como vamos conseguir dinheiro pra tanta coisa? Porque seu bofo não tem grana? Bem, eu posso pedir pra ele Use o seu charme Não tem muito, mas eu vou tentar Ok, boa sorte Valeu Acorda, vagabundo Aaaaaaah Eu jurava que ela tinha 19 Desculpa, minha empreenda não Ah, e você, Samanta? Na moral, que sonho doido Aqui... Aqui não é lugar pra sonecas, meu Se quer dormir, vai pro canto direito Tem umas almofadas lá Ah, valeu Mas aí, por que atrapalha meu relax... relax... relaxamento? Bom... Monika e eu estamos planejando a festa Mas não... Não temos grana o suficiente Então vim ver o que que você tem Pior que eu tô duro Que nem o Naruto, as vezes Crise tá complicada Será que é uma forma de conseguir grana? A gente podia fazer uma venda de garagem sem garagem no estilo gringo Boa ideia Tem umas trazes em casa que eu nem uso Beleza, eu também tenho Uns painelos e bonecos do 2010 Outra hora a gente vê isso Agora eu não posso nem dormir de novo, perdi o som Mas é o problema de virar a noite jogando Olha quem fala, você fica vendo novela e acorda cheio de olheira Olheira, né? Tá... Parece que levou um soco no olho E olha só Derrubou o feijão na sua jaqueta de novo Pera aí Eu custo na minha mão e limpo a sujeita da jaqueta Nossa, véi Você arrombadinha, que nojo Prefiro que os caras te zoem Não, eu odeio isso Então eu não reclamo É por isso que você ainda tá na seca Fala o feijão do bairro Ei, cala essa boca Ué, 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 ficou pistolinha Se machuca, sabia? Vamos esquecer isso Bora escolher uma música pra festa É, pode ser Pego meu ai pobre do bolso e meu fone Olha se curte essa Samantha coloca as fones e eu seguro o celular na frente dela Oi, oi Não aguenta mais ouvir Não aguenta mais ouvir isso Eu não sou gringo, caramba Nossa, deixa eu mudar Que música estranha Essa é boa Eu tava por ai Andando na minha bike Acho que pode ser Ei, você tá perto demais vacilão Parece que meu celular tá muito próximo dos bagulho Do bagulho da Samantha Dos bagulho da Samantha Nossa, véi Até confuso Que tava uns Dos bagulho Bagulhos Opa, foi mal Repetivamente Vou até pra trás Acho que tem que censurar as músicas ali, né? Porque O YouTube tá uma chatice E se chama Mantoxin Ai meu pai Inventa isso Não Inventa isso Seu machista, fascista, racista, motorista, taxista Tá bom, tá bom Desculpa Não dá de boa Até que foi bom O que? Ô galera Trouxeram os poemas? Esqueci Eu também É da que eu me sei, mas não tá pronto Que era pra fazer mesmo? Não é eu, já Já enterei isso Que era pra fazer mesmo? Bando de arrombados Sorte você que não lembrei também Sem falta amanhã Tá, tchau Fui Bora lá Bora Vou tentar escrever alguma coisa dessa vez Depois de jogar um bocado, é claro Ai Eu acho que zero o Red Reddatch Tá, eu acho que agora começa a rota da Da Nat, né? É Escuta Natani gritar que nem um viadão Aqueles clipes que ela Elas se devem influenciar mesmo Pensem em dar uma checa pra ver se tá tudo suave Pode gritar a pirralha, por favor Mãe Mãe, eu capi Sem bagunça, tudo meus Tudo meus bagulho É, tem a Renata, né? Tá aqui Uma voz mais fina Natani Procurar algo no armário O que faz rato Embaraço correr ele pra outro lugar Jibis Cê não é jibi, né? É, as vezes Jibis é uma dessas coisas que você não pode admitir que gosta até outra pessoa estar visualmente desarmada Como você sabe disso aí? Sua cara de moleque neutro Não mente Uê Vejo o jibis sozinho Moscando perto de uma bíblia e um dicionário velho Roubo na tranquilidade e coloco na parte traseira da camisa Pretendo prender na calça pra que não caia Ora, seu ladrãozinho Natani eu puxo o jibis rapidão Algumas moedas que eu peguei e dessa manhã caem no chão Ah, foi mal, eu tava só olhando Aham, tô ligada Toma uma olhada na capa do jibis Turma da Mônica jovem Ah, valeu o tempo Mantenha minha juventude intacta De novo essa piedra aqui não Ai ai Tá bom, vou nessa Negócio do tomo da Mônica jovem Algum problema? Tina que é uma versão a japonesada da original E tem draminha de jovem Nada Tanto faz, só te manda aí me deixa quieta Ui, tá, estressadinhas Sim, tô mesmo, você é um pobre Porre Cai pra dentro, Rosinha Natsuko, ai, errou o nome Colocou Natsuko Natsuko me acerta um soco no bucho Ai, o ovo frito que comia no café da... Já deve estar mexido agora Ai... Eu chorou mesmo, hahaha Um pouco ali, um pouco ai Mas foi mal pelo soco De boa Já levei piores Trafeito de levar um... Leu um gibi? Cara, tem um dos normais ai Puts, pior que não Só tem um... Do tipo D mesmo Beleza, pode ser essa mesmo Ok, pega Eu olho pra capa de... De novo Vejo muitas coisas graças japonês Mas ainda lembro dos... Os originais Tá Aí, pivete, entra no armário Hã? Ih, deu algum problema Só entra ai, rapidão Mas por... Eu tô empurro pra dentro do armário E fecho a porta Provavelmente se fosse ao contrário Eu já estarei junto com o Temer Numa hora dessas Eu sou vagabundo, abre essa Nathani abre o armário E eu saio de... De dentro Parabéns! Você finalmente saiu do armário Como se sente, miga sua louca? Ah não! Fui trollete Fui trollado, né? Hahaha, tinha que ter visto sua cara Na verdade era melhor Não ter visto O mínimo feio Feio da peste Agora senta ai e bora ler Nathani senta embaixo da janela Ficou com o pé atrás ao fazer isso Pois sei que janelas são alvos Fácil de jogadores de futebol E o jogo tava acontecendo A poucos metros dali Por que sentar no chão? Por que... Por que cadê as cruzes e farbas da minha bunda? Nossa, véi! Ah, então tá E o álbum GB Nathani tá... Tá bem aproxegada Só esprender ou começar a ler Hum, essa parte começa com a galera cozinhando Pra Magali provavelmente É daqui que veio a sua ideia de fazer comida pro clube? Não! Eu vi a receita na palmirinha Ou no mais você, não lembro ao certo A única diferença é que você usou os pombos contaminados com HIV em vez de frango? Isso mesmo! Saquei Comecei a embrassar na leitura Mesmo sem estranho O estilo mangá e a complexidade dos personagens Até que a versão de Shippuden é maneira Aí pra me respirar no meu cangote Ei, você que para de cagotar na minha respiração? Nathani dá uma distanciada de mim Nossa, ai Tô colocando como se fosse o Jandeliz falando Por que você fica aí moscando e me vendo ler? Ah, que tipo... Não tem nada melhor pra fazer Faz sentido Suponha que seja bacana compartilhar algo que você curte com alguém Sempre comando com meus amigos até eles jogarem os jogos que quer Por isso meio que não tenho muitos E você, compartilhe GBs com seus passas? Hum Poderia não jogar isso na minha fuça? Não Poxa Eles pensam que GBs são para pirralhos Sempre que quando falam sobre eles Eles dizem Isso ai joga Roblox e brinca de Barbie Ui, ui Eles falam isso? Bom, quase Já é difícil encontrar amigos agora Agora amigos que não te julguem É quase impossível Já sou meio que um fracassado Não sou tão bom assim Acabei ficando junto com os outros iguais a mim ao longo dos anos Que nem você Como assim que nem eu? Ué, uma fracassada que lê GBs e não pode contar pros outros Nem do meu quarto posso escondê-los Meu pai poderia ver e Pegar todos de mim Hã? Eu puxei dele a paixão pro GBs mas ele parou de comprar depois que a terapeuta disse que aquilo podia deixar o nariz dele todo ferrado por conta da Nossa, velho Eu falei palavrão, velho Por conta da poeira dos jibis antigos Então minha mãe escondeu tudo E eu achei São realmente os ótimos e me viciei neles Seu coro achar que vai pegar de volta Por isso mantenho eles aqui no clube Pelo menos você tem um pai Sinta em mim, continua lendo Eu viro a página e de repente Natana começa a rir Ha 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 Ela aponta pra um dos colinhos A Mônica se estremelou toda Olha a cara de Tizio João Paulo dela Cara de que? Eu simplesmente ignoro a Mônica Mônica se aproxima e joga o GB no chão Que você perra que tá vazando? Olha os poemas rapaziada Eu vou, vou Vai o que? Me bater? Se chega tampinha Tá bom, deu já Aqui, seu jibinati Não, pode levar Beleza, vou vender baratinho Que quer dizer, vou cuidar direitinho dele É bom mesmo Aí, pivete Escrevi alguma coisa ontem? É claro Ontem fiquei sem internet Então tive tempo pra escrever um poema Então escolhe alguém pra ler essa bagaça Tá Mas já foi todas as rotas, né? É, aí acabou Bom pessoal Acho que o vídeo vai Vai ficar uma meia hora, né? Tá vinte... Agora é duas vinte e nove da manhã, né? Até fazer... Fazer o encerramento e colocar aí a introdução Vai dar uns... Uns 30 minutos Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Desse... Dock Dock Brasília Clube, né? Lembrar que o jogo tá na descrição do vídeo É só procurar aqui embaixo, né? Beleza? E... Vou trazer outros... Jogos do Dock Dock, né? Os fan-made, os mods aí Beleza? Bom... Clique em gostei aí, porque não clico no começo, né? Deixem os seus comentários O que vocês acharam Desse... Gameplay aqui Desse... Dessa versão de Dock Dock Deixem... E... Seguem minhas redes sociais E... Ah! Comentem algum outro jogo Pra... Pra trazer você no canal, né? Eu... Eu tô atrasado com os jogos de RPG Make também Vou trazer... Enfim... Hoje tá tudo bagunçado Essa é a hora também Então, pessoal... Fica com Deus e abração Fui!